Aqui da raiva, no bala e se rebelde Não importa o que eu faço, vira a mão da enxugela Vai amar no meu cabelo e da menina maquiagem Algo já escuta, pode falar, é vontade Se minha encolgada, eu não aguento o meu amor Não mexe comigo, não me engano Fala, meu querido, a roda dos amigos Que goza, garota, eu vim carvinada Se entrar no meu caminho, vai ficar perdida Vai namorada, vivendo na tua vida Não adianta não ter vergonha na cara Fala mais de mim, nem a minha pessoa é culpada Descansada, escuta o beijo baixão Não, não, ela é pulada, o que passa a ser teu bonde Se ficar de carroçado, é a roda Já parou? O Gaguinho travou Cadê? Travou o Gaguinho Pega aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau